O projeto Eu Me Importo surgiu com a importância de mostrar para a criança os valores, o respeito ao outro, o respeito à cor de pele, a necessidade especial. A gente viu a necessidade da criança da educação infantil levar bonecos para casa como instrumento de aprendizado. Ela vai ao shopping, brinca, dorme junto com o boneco e após isso, todo esse aprendizado que teve junto com o boneco, a criança junto com a família vai fazer o relato, porque a partir dos bonecos a criança também pode chegar na própria família e falar pai, olha, não trata o vizinho ou não trata aquela pessoa daquela forma, porque eu aprendi que na minha escola a gente tem que respeitar o outro, porque todos nós somos iguais. Meu filho gostou, né, porque para ele foi uma coisa que ele aprendeu, ele já era amoroso, ficou mais amoroso ainda com essa atividade do boneco, porque ele não tem cor, se é branco, se é negro, se é índio, não, ele aprendeu que tinha que compartilhar o sentimento, compartilhar a alimentação, mesmo que fosse um boneco fantasioso, mas ele na mente dele era como se fosse o amiguinho dele. Então ele não tinha essa distinção também do racismo, né, se era branco, se era negro, então ele sabe que não existe e essa divisão toda, de negro ou de branco. Eu gosto de ficar, de picanto ele, eu deixo ele dormindo, eu levo ele para passear, levo ele para restaurante e também eu levo ele para cama para dormir. Independentemente da cor da pele, todos nós somos iguais, então assim, é um projeto muito importante para eles, né, e que teve uma varia muito grande. Música